Rotei da hora, suave, eu tô fazendo aqui esse videozinho rapidinho, tipo, esse vídeo não vai entrar em dois minutos Que eu tô aqui só pra pedir pra vocês mandarem aqui nos comentários ou nas minhas redes sociais Tipo, quem tem meu Facebook, foda-se, quem não tem, vai a merda, escreve no comentário Ou em qualquer lugar que você consiga falar comigo e mandar, ou caralho, mandar pergunta, desafio Pra eu fazer pro próximo vídeo, pra eu ficar estouro, tá ligado? Mas eu não vim aqui também só pra isso, é só pra isso mesmo, mas eu vim aqui pra pedir pra você não desistir dessa merda Porque, ah, vai voltar, vai voltar, vai nunca voltar essa porra, mas hoje vai voltar E, depois que vocês mandarem a pergunta, desafio eu faço no próximo vídeo e posto no canal com toda certeza E se tiver bons comentários, boas respostas, vai ter muito mais vídeo nessa porra, tá ligado? Então é isso, é só mandar lá naquela merda, lá, aqui embaixo, na descrição do vídeo Já meter aquele like, se inscrever e já mandar pros seus amigos já, pra eles mandarem pergunta também Mandar desafio também E eu fazer um puta de um vídeo foda, tá ligado? Então é isso aí, falou, beijão! E aí, falou, beijão!